E fala galera, tudo beleza? Eu sou o Coutinho, mas sejam muito, muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente tá jogando Russian Village, beleza? Então, tipo, no vídeo de hoje, galera, a gente vai mostrar sobre o mistério aqui do jogo, beleza? Então, aqui tá a nossa galinha, né? A Samanta, né? Tipo, graças a Deus ela tá aqui, porque no vídeo passado eu quase perdi ela, tá ligado? Tipo, eu, é, né? Tipo, bati o carro aí, eu fui abrir o porta-amarela e ela não tava lá, né? Aí, tipo, quase que eu perdi ela, né? Então, a gente tá aqui no banheiro, né, galera? Tipo, aqui da fazenda, né? Fazendo as nossas necessidades, né, galera? Então, tipo, vamos lá, né? Resolver esse mistério aí, que é mais ou menos de um homem lá, tipo... É, ele meio que, por exemplo, morreu, mas ele ainda continua vivo, você consegue ver ainda ele, tipo... Mas depois a gente vai ver, né? Então, vamos pegar o nosso carro ali, né? E aí, vovózinha aí, ó. E aí, vovózinha, beleza? Né? Aí, tipo, a gente vai pegar o nosso carro, né, pra ir lá, tipo, naquele lugar ali, né? Aí, tipo, eu deixei essa manta ali mesmo, tá ligado? Vamos esperar esse porquinho passar, né? Porque senão eu vou acabar atropelando ele. Aí, o bebão aí, ó. E aí, bebão? O cara tá... Mano, o cara tá sempre bêbado, no mesmo lugar, tá ligado? É um negócio estranho, cara. O cara não sai daí, mano. Só fica ali, né, parado. Quer dizer, parado não, né, mano? O cara fica se mexendo porque o cara tá bêbado, né? Lógico. Né? Mas vamos lá, cara. Né? Vamos mostrar esse mistério aí pra vocês. Que é um negócio meio bizarro, cara. Tipo, né, cara? Tipo, não sei. Ele meio que forjou a sua própria morte, cara. Não, isso é uma coisa que... Né? É estranho, cara. Por que que esse cara fez isso, né? Então, vamos ver ali. Aí, tipo... A gente já meio que chegou, né, no cemitério. Aí, beleza. Né? Vamos estacionar o carro aqui, né? Aí, eu já vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Tô me entrando aqui, beleza. Beleza? Aí, galera. É esse homem aqui que eu me... É, esse cara aí, ó. Eu acho que vocês já devem ter visto esse cara aí. Né? Então, a gente vai mostrar, né? Pra vocês aí. Que esse cara realmente forjou a sua própria morte, cara. Sério. Eu vou até pegar meu bastão aqui, né? Se precisar de qualquer coisa. Porque, né? Vai que é uma assombração, sei lá, né, mano? Estranho isso. Então, tipo... O cara parece que tá normal, né, mano? Tipo, o cara não... O cara tá carne e osso, mano. Tá aí, tipo... Andando, né? Normal, cara. Aí, beleza. Tão chegando. Aí, esse cara aí, ó. Mano, ele parece muito, velho, com o cara do túmulo aí, velho. Então, com certeza, eu acho que é ele mesmo. Ele forjou a sua própria morte, cara. Eles até com a vovozinha, né? Eu não sei se é a mãe dele, né? Sei lá, cara, mas... É, mano. Esse cara aí deve ter algum tipo de problema, né? Porque quem que forja a sua própria morte sem motivo nenhum, né? Porque não dá pra saber, né, velho? Ou é um erro do desenvolvedor também. Por que que ele colocou no túmulo ali e o cara tá andando, né? Não faz muito sentido. Tá forjando a sua própria morte, né, cara? Eu sei. Isso é uma coisa muito errada, né? Então, tipo, assim... Calma aí. Agora não tá forjando mais, beleza? Então, já resolvemos o problema desse cara aí, beleza? Pegar o bastão, né? Aí levar lá no carro de novo, tá ligado? E aqui, mano, agora que eu descobri, tipo, tem umas maçãs, tá ligado? Pra pegar, né? Depois que eu guardar o negócio, eu vou pegar uma maçã, tá ligado? Deixa eu só beber essa vodka aqui, tá ligado? Mas eu tô roubando a vodka, né? Porque tava ali e aí eu peguei do nada, mano. Ah, mas não sei, cara. Às vezes eu pego as coisas sem motivo nenhum, velho. Tipo, né? Ah, não sei, cara. Já saio pegando tudo, mano. Sei lá. Mas vamos guardar, né? Só que, claro, tava de ponta cabeça, tá ligado? Eu acho que quando você fica bêbado na vida real, você não fica de ponta cabeça, né? Porque isso daí não faz o menor sentido, né? Então vamos pegar a maçã, né? Caramba, mano. Essa maçã é muito grande, cara. Mano, na moral, as frutas do Russian Village, velho, é muito grande, velho. A batata, mano, é do tamanho da minha mão. E essa maçã aí eu acho que deve ser também, viu, mano? Porque, na moral... Mas vamos levar também, né, mano? Eu deixei a galinha lá em casa, mano. Por quê? Porque no vídeo anterior do Russian Village, claro, né? Tipo, semana passada lá, né? Aí eu tava andando de carro e a galinha acabou, né? Saindo do carro. Eu tava andando de boa, né? Aí eu fui abrir o porta-malas e ela não tava mais lá, né? Eu achei muito estranho. Mas agora acabamos com o problema desse cara aí, né, mano? O cara fugiu na sua própria morte, cara. Mas outra coisa também que eu quero falar pra vocês, mano... É que o cara aí que eu acabei matando, né? Que eu... Quer dizer, eu não sei se eu matei ele, mas se eu dei uma palavra nele, mas... É que assim, esse cara aí, né? Que eu acabei de bater nele. Mano, ele tá em todo lugar, né? Eu não sei se vocês devem acreditar, né? Mas ele... É sério, cara. Ele tá em todo lugar do Russian Village. Eu vou mostrar pra vocês, galera. Vocês lembram aquele cara lá que fica tocando o violão? Tipo... Né? Bem no início do jogo mesmo. O cara fica tocando o violão, velho. Então, mano... É... É ele, cara. Né? Eu até bati o carro aí, mano. Sem motivo, sei lá. Eu vou mostrar pra vocês. Ele tá em todo lugar, galera. Aí, ó. Vou mostrar. Quer ver? Aí, ó. Aí, ó. Aí, o cara de novo aí, mano. Aí, ó. Olha, ele ali, ó. Aí, ele tá aqui também. Mano, esse... Mano, o cara tem uma cópia, velho, do outro cara, mano. Eu não sei, mano. É muito estranho isso. Tá ligado? Na moral. É... Mano, não faz muito sentido isso, cara. Porque... Tipo... Não sei, velho. Não faz o menor sentido. Então, comenta aí nos comentários, galera. Se você, tipo... É... Já entrou em qualquer jogo, né? Tipo, no GTA San Andreas também. Sabe os NPC, mano? Tipo, tem os NPCs igual ao outro. E, tipo... Cara, isso é uma coisa que... Eu não sei, cara. Porque... É um NPC repetido, né? Tipo, tem uma cópia do outro... Do outro personagem. Então, é uma coisa... Meio nada a ver, tá ligado? Então, quem já jogou GTA San Andreas, como eu... Já deve saber, né? Tipo... Porque... Tem os personagens igual também. Mano, olha o estrago que eu fiz no meu carro, tá ligado? Outra coisa também, que... Sabe as vovozinhas do Russian Village, mano? Então, é a mesma coisa, cara. Tipo, é repetido. Aí, ó. Ele aí, ó. Mano, esse cara tem em todo lugar, velho. Ele é imortal, na verdade. Tipo, o cara tá em todo lugar, velho. E não é porque ele se teleporta, não, viu, mano? Não é teleporte, não. Tá ligado? Mano, eu acho que eu atropelei a vovózinha aí, velho. Na moral. Meu Deus do céu. É, vovózinha. Eu sinto muito, cara. Mas eu não te atropelei ainda. Eu só ia dar ré, mano. Pelo amor de Deus. É, mas pelo menos não matou a vovózinha, né? Porque... Não foi uma pancada tão forte, né? Mas depois já tá melhor, né? No próximo vídeo, ela vai estar aí sentadinha aí. Né? Porque... É, não é normal, cara. Aí o porco saiu correndo ali, na moral. Então, né, mano? Então, comenta aí nos comentários. Algum nome pra colocar na minha galinha, né, mano? Porque... O Zidane lá, mano. Tipo, os meus amigos comentam uns nomes muito, muito estranhos lá. Sei lá. Né? No vídeo passado. Lá uns nomes muito nada a ver, cara. Aí eu falei, nossa, mano. Que nome... Nome estranho, cara. Né? Não faz sentido. Então, coloca o nome bem, tipo... Bem fácil de... De... De falar, né? Porque aí fica mais fácil. É, galera. Então... É... A gente vai ficando por aqui. Né, galera? Então, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. E também, é... Tipo, ativa o sininho das notificações, beleza? Pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Então, galera. É isso aí, né? Comenta aí nos comentários algum... Algum nome aí que vocês... Tipo, qualquer nome, beleza? Só que não seja um nome muito feio, né? Sei lá, muito grande. Coloca um nome aí, tipo... Pesquisa aí também no Google, galera. Tipo, se você quiser, né? Nome para galinha, né? Ou cachorro também. Tipo, colocar o nome de cachorro na galinha também. Né? Não sei, cara. Um nome meio estranho, mas tudo bem. Né, galera? Então, é isso aí. Beleza? Aí tem o vidro aí que eu tinha tomado a vodka, beleza? Mano, eu vou jogar esse vidro fora, tá ligado? Porque eu não vou jogar no lixo, tá ligado? Porque nem tem lixo aqui, né? Então... Eu jogo pela porta mesmo, cara. Eu arremesso mesmo, porque tô nem aí, tá ligado? Aí eu arremesso aí, ó. Cê é louco, hein, mano? Espero que não acerte a cabeça de ninguém, né? Porque senão é culpa minha, né? É, mano. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o seu like. Se inscreve no meu canal. Ativa o sino das notificações. Até o próximo vídeo. E... Falou! E... 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 Tchau, tchau.